Boa noite aí galera, voltando aí pra gravar mais um vídeo aí, hoje nós vamos falar, infelizmente, aí do aumento dos combustíveis, né? Muitos aí estão querendo culpar o presidente, né? Mas todos nós sabemos aí que essa administração aí enfrentou dois anos de pandemia e o Brasil, graças a Deus, está rodando. Infelizmente agora estamos tendo essa guerra aí, né? E também vem afetar na economia mundial, né? Mas só que, infelizmente, pra muitos brasileiros, muitos não, poucos, né? Querem colocar a culpa no governo federal, porque esse governo vai fazer três anos aí, tem três anos de mandato e até agora não houve casos de corrupção, né? Só houve casos de ódio da imprensa, porque acabou a mamata, né? O cara está do lado do cofre e armado e não deixa ninguém roubar, né? Então, infelizmente, aí tivemos aí ontem o aumento dos combustíveis, né? E infelizmente vem afetando muita gente aí e aqueles desavisados querem culpar o presidente. Só que a gente tem informação, né? Hoje em dia quem quiser procurar informação e não se basear em narrativas, né? Mas infelizmente tem pessoas aí, também tem pessoas também estudadas aí que caem nessa, né? Nós estamos vivendo uma crise mundial, está afetando o mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o povo está reclamando que em 20 anos nunca teve um aumento que estão tendo agora lá nos Estados Unidos. O galão lá do combustível está chegando a quase 7 dólares, entendeu? Então, as pessoas têm que procurar se informar, não cair em narrativas que o presidente, ele não pode interferir no preço dos combustíveis. Por quê? Vai acontecer igual na Venezuela, né? Que o combustível lá não vale nada, né? Eles têm combustível, mas não vale nada porque o presidente atualiza lá a tabela conforme a moeda venezuelana, né? E nós tivemos aí um ex-presidente que diz que vai abrasileirar o preço dos combustíveis. Então, gente, vamos ficar atentos aí. Eu vou pôr aqui a fala do bandido porque foi demais, foi demais. Mas se o cara fizer isso, aí vocês vão ver o que é bom. Vocês não, nós, né? Porque eu também preciso do combustível. Vamos ver aí a fala do bandido. E aí vocês façam suas análises, né? Olha o que ele fala. Eu sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas eu quero que eles pensam o seguinte. Nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. Detalhe, ele fala de refino, que ninguém terminou o refino, que não sei o quê. Porque a refinaria, né? Que se nós tivéssemos refinaria aqui, não ia precisar exportar barrios, né? Barrios de combustíveis para o Brasil. Então, ele fala de refinaria, que não sei o quê lá, não refinou, não fez a refinaria. Mas eles tiveram 16 anos no poder. A Petrobras, na mão do PT, estava sendo deficitária. Na mão do novo presidente, com o ministro da economia, com o bom trabalho que ele vem fazendo, a Petrobras está tendo superávit. Tanto que essa turma gostava de roubar tanto que o Correio, hoje em dia, ele está tendo superávit. Era deficitário o Correio. Então, aí você vê a fala desse cretino. O preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos em reais, a gente vai tirar a gasolina, a gente vai aumentar a capacidade de refino, porque você sabe que eu estava fazendo uma refinaria no Ceará, eles pararam. Eu estava fazendo uma refinaria... O cara é tão cara de pau que falou que estava fazendo a refinaria. E não terminou? 16 anos e não terminou uma refinaria? Refinaria no Maranhão, eles pararam. Eles demoraram 10 anos para acabar a refinaria de Pernambuco. Eles demoraram... Para vocês verem como ele era mentiroso. Há quanto tempo faz que o PT saiu do poder? Em 2014. 2014. Tem 10 anos que o PT saiu do poder? 2014, 15, 16, 17, 18. Vocês entenderam como o cara é mentiroso? Como você pega o cara na mentira, depois 10 anos não terminaram? Que 10 anos? Os caras saem em 2014. Não tem 10 anos que o PT saiu do poder. Eles entraram, ficaram 16 anos, não terminaram a refinaria, não terminaram nada, eles só roubaram. E aí esse canalha, esse cara de pau, esse psicopata, vem com mais mentira. Foi igual numa palestra que ele deu indo para o lado do exterior, que ele falou que tinha mais de 30 milhões de crianças na rua, moradores na rua. Aí chegou um ministro para ele, o Lula. No ouvido dele falou, Lula, se tiver tudo isso na rua, não tem onde o povo andar. Aí ele falou, não, mas a gente mente, solta números, eles acreditam. Para vocês verem como esse cara é um psicopata. 10 anos ainda não terminaram, sabe, o polo petroquímico do Rio de Janeiro? Então, meu cara, é o seguinte, nós temos que fazer mais refinaria, porque hoje as nossas refinaria foram vendidas, estão algumas para ser privatizadas. Não tem como ouvir mais esse cara, ele é nojento, ele é nojento. Entendeu? O PT não tem 10 anos que saiu do poder, e o cara está falando que não terminaram em refinaria. Que refinaria? Não tem 10 anos que os caras saíram do poder? Aí você cata o cara na mentira. Vamos ver aqui uma jornalista militante, ela gosta de criticar muito o governo, e aí ela fala que a Europa aumentou, só o Brasil que não aumentou, não sei o que, o combustível. Mas aí ela dá aquela desculpa que o pobre, que não sei o que, é a turma da hipocrisia. Entendeu? A turma da hipocrisia. Vamos lá. Vamos ver aqui a nossa Miriam Leitão. Vamos lá, vamos ver a hipocrisia, a mentira dela. Vejam no final. É pagar o preço da gasolina. No resto do mundo tem subido toda semana, tá? Aqui no Brasil tem... Vocês viram? No resto do mundo tem subido toda semana, tá? Muito tempo sem subir o preço dos combustíveis, e isso que pode ajudar a pessoa que está no sufoco para encher... Olha o nervosismo dela falando. O tanque também beneficia o muito rico que tem carros. A turma da elite, sempre eles falando, os hipócritas falando dos burgueses, que eles são burgueses também, né? E que usam muito mais combustível, então isso aumenta a injustiça. Só tem solução difícil para esse problema, em geral as soluções que parecem fáceis estão erradas. Vocês viram o nervosismo dela? É a turma da hipocrisia, cara. Era essa turma aí que estava aí... dando as notícias, né? Graças a Deus veio a internet, fez com que muitas pessoas viessem a... a procurar saber a verdade, ver as notícias, né? Mas a gente, antigamente, nós éramos regidos por essa turma aí. Turma da mentira, né? Aí o que acontece, gente? O que acontece? Vamos lá. A Dilma... A Dilma, ela deu subsídio porque a Petrobras quebrou também, né? Fora o roubo, né? Vamos lá. Petrobras, né? Política de preço da era Dilma custou 100 bilhões mais que toda a Lava Jato que acontece. Eles interferiram na política de preço da Petrobras. Entendeu? E é isso que o Lula vai fazer se ele ganhar. E o que o presidente Bolsonaro vem fazendo é isso, não é isso. Ele vem deixando conforme o mercado. Ele não pode meter o dedo lá e falar eu não quero que aumente depois, mas a bomba vai explodir do mesmo jeito. Então, a melhor política que o governo está fazendo é deixar se levar pelo mercado, aumentar o preço pelo mercado. Infelizmente, nós estamos tendo todo esse transtorno de pandemia que nós tivemos dois anos de pandemia. Agora nós estamos tendo essa guerra. Então, por isso que está toda essa crise. Mas, gente, se vocês forem reparar, aqui no nosso país, proporcionalmente, foi o país que menos subiu o combustível. Na Europa toda, Estados Unidos, né? Tanto que eu falei que há mais de 20 anos um cara falou que nunca viu o preço da gasolina subir daquele jeito. Infelizmente, a nossa moeda está desvalorizada e a gente sente. Lá nos Estados Unidos é dólar e os caras conseguem ainda levar. Mas, infelizmente, aqui a gente está com a moeda desvalorizada, né? Já tem um tempo. Então, muitos aí estão reclamando, falando que é culpa do governo. Mas não é culpa do governo. É mundial. Quem estiver caindo nessa narrativa procura se informar direitinho. Tanto que na era Dilma, ela deu subsídio lá no combustível e na conta de luz. Vocês lembram do subsídio na conta de luz? Que a bomba estourou agora? Quer ver? Só para recapitular e refrescar a cabeça de muitos que hoje em dia por que a energia vem cara. Dívida bilionária do governo provoca aumento nas contas de luz no país. Os consumidores serão obrigados. Isso aqui é lá de 2017, que é a dívida que ela fez lá em 2014. Ela falou que baixou o preço, mas ela subsidiou. Deu dinheiro do governo lá e depois a bomba estourou para o nosso lado. Os consumidores serão obrigados a pagar uma indenização de 62 bilhões para as empresas transmissoras de energia. Isso foi lá atrás, lá quando a Dilma, eu lembro que ela em rede de televisão falou que ia baixar a energia. Não, foi beleza, bacana. Mas depois, a bomba estourou. E até hoje a gente paga por isso. isso aí foram os governos petistas que ficaram 16 anos e ferraram com o nosso Brasil. Em 2014, se a Dilma não cai, o Brasil quebrava. O Temer foi nosso malvado favorito. E aí, graças a Deus, veio o presidente Bolsonaro e imagina se fosse o PT no poder com o Haddad. Aí o governo está tentando passar lá no... passar na Câmara esse projeto aí. O projeto, o governo envia projeto que altera a cobrança de CMS sobre os impostos. Mas é isso aí, galera. Só queria explicar isso aí para vocês aí, quem puder, né, assistir aí, quem puder se informar, não cair em narrativas, porque tudo é o governo. Muitos pensam aí que uma canetada do governo federal resolve tudo, mas nós temos o Congresso. Dependendo do Congresso, é difícil passar. Tanto que o governo vetou o fundão e o Congresso aprovou e o Supremo só bateu o martelo. Então, galera, procure se informar direitinho, não caia em narrativas, né, muitas, muitas pessoas, poucas pessoas aí que estão, que não gostam do presidente, joga o problema tudo nas costas do presidente, até a porra da guerra, lá estão querendo jogar nas costas do presidente. O que que o Brasil tem a ver com aquela guerra? O Brasil já se posicionou, ele só não pode tomar lado porque nós dependemos ainda do potássio, né, que é muito importante para o nosso agronegócio. Então, galera, preste atenção nas narrativas, vai vir gente besta aí com um vídeo que em dois mil e tanto, em noventa e... que no... em dois mil, quando o presidente era o Lula, a gasolina era dois e cinquenta, era três e pouco, com a Dilma era não sei o quê, mas isso daí, gente, é... com o passar do ano, a inflação vai... vai... vai comendo e vai aumentando. e se fosse então, lá em noventa e nove, no governo Fernando Henrique, a gasolina e o combustível chegou a oitenta e três centavos, você entendeu? Então, é proporcional, noventa e nove, em noventa e nove, o salário mínimo era tanto, né, na década de noventa, o salário mínimo era tanto, em dois mil, o salário mínimo era tanto, né, e assim vai. Então, os caras querem pegar as coisas lá atrás, ah, o refrigio, o arroz era um e pouco, porra, há vinte anos, lógico, mudou, o salário mínimo lá atrás era tanto, agora aqui é tanto também, entendeu? As coisas aumentam, a inflação vai comendo, as coisas vão mudando, é que lá em dois mil e pouco, o governo Lula, o combustível era três reais, porra, pega lá então, em noventa e oito, noventa e nove, lá, o combustível era oitenta e poucos centavos, pô, tem pessoa que pensa que a gente é trouxa, mas, infelizmente, esse tipo de coisa, tem pessoas que caem ainda, né, tem pessoas que caem, mas é isso aí galera, só queria gravar aí uma, um vídeo aí rapidinho aí, acho que, deu pra entender aí o que eu queria dizer, né, abram o olho com um certo tipo de narrativa, quem puder curtir aí, se inscrever pra ajudar o canal aí, e cuidado, não cair narrativa de imbecil, porque, se o PT voltar, segura, o negócio vai ser pior, imagina o PT agora com esse tempo de pandemia, fechando tudo, nós temos sorte, que nós temos um presidente que não mandou fechar, quem mandou fechar foi o STF e os governadores, vocês tem que ver, a imprensa tá abafando, vê como que tá a Argentina, proporcionalmente, passou o Brasil em número de morte, e lá o presidente lulista, mandou fechar tudo, as escolas lá ficaram fechadas, passando muito tempo também, tanto que tem, tá tendo êxito de argentino, pro Rio Grande do Sul, que é do lado ali, né, tem vindo muito argentino, é, pro Brasil, tá acontecendo igual aconteceu com a Venezuela, então, gente, não cai narrativa, procura, se alguém falar alguma coisinha pra vocês, hoje em dia a gente tem isso aqui, ó, isso aqui, ó, procura se informar, que é com isso daqui, você vai, é, ver direitinho o que tá acontecendo, vê direitinho o site que vocês entram, nunca, nunca acreditem na Globo, tá, e, se o ladrão tiver, voltar pro poder, vai ficar complicado pra nós, vai ficar complicado até pra gente fazer esse tipo de, de análise aqui, né, porque a gente vai estar contra ele, ele falou que quer regular os meios de mídias sociais, e a imprensa tá aí na favor do cara, mas beleza gente, obrigado aí, quem puder curtir, quem puder, se inscrever, pra dar uma força pra gente aí, tamo junto, valeu, fui, um abraço. Me chama de corrompido, porra!